Olá, sejam muito bem-vindos. Olá, sejam muito bem-vindos. Bem, antes de nós falarmos propriamente sobre os órgãos dos sentidos, ou eles em si, vamos refletir em algumas perguntas, tá bom? Pensem por alguns segundos aí eu vou apresentando essas perguntas, mas pensem com carinho a respeito delas. A primeira delas, como que nós percebemos o ambiente? Como é possível? Aí está apresentada uma paisagem da região amazônica, tem um grande rio aí bem bonito, com floresta, o céu ao fundo, mas como que a gente consegue notar tudo isso? Eu consigo perceber, de certa forma, visualizar e entender isso que está à frente. A próxima pergunta, como nós somos capazes de distinguir, ou seja, diferenciar cores, formas e tamanhos? Por exemplo, a gente consegue saber quando um objeto é redondo, quando é circular, quando ele tem o formato de um triângulo, a gente consegue diferenciar, nessa imagem, por exemplo, nós temos a cor laranja, temos amarelo, vermelho, certo? Então nós temos também essa capacidade, mas como que isso acontece? Vamos à próxima pergunta. Como é possível ainda dizermos que algo está quente ou está frio? Se nós tocarmos num objeto, numa frigideira quente, por exemplo, a gente vai perceber e rapidamente a gente tira a mão. Ou se você entra em contato, vai mergulhar num igarapé com uma água extremamente gelada. A gente consegue dizer, ah, esse igarapé, a água está muito fria, né? É excelente para tomar banho no dia ensolarado. Mas a gente percebe também, consegue diferenciar quando está quente ou quando está frio. Como será que isso é possível? E a última pergunta, na introdutória, como você consegue me ouvir nesse exato momento? O que está acontecendo no seu organismo que permite com que você ouça as palavras que eu estou pronunciando e você consegue compreendê-las? Como ocorre esse fenômeno, tá bom? Nós iremos responder a todas as perguntas apresentadas nesse início da aula, tá bom? Por meio do conhecimento, né? Por meio da apresentação dos cinco sentidos do corpo humano. Vamos ao primeiro deles, então? Bem, antes de nós falarmos propriamente de um sentido, vou apresentar para vocês o sistema sensorial. O sistema sensorial, ele é composto pelos cinco sentidos do corpo humano, que são eles visão, audição, tato, olfato e o nosso paladar. Seu funcionamento ocorre por meio de inúmeras células receptoras, tá bom? As unidades dos seres vivos especializadas, é claro, tá bom? Então, para executar uma determinada função. Nós temos aí, percebam que ao lado dessa figura, na região central dela, melhor dizendo para você, tem a imagem representando um cérebro. E no decorrer da aula, você vai entender por quê que, embora cada célula especializada auxilie no nosso processo de interpretação de tudo aquilo que está à nossa volta, o cérebro atua de forma decisiva, de forma primordial. Sem ele, a gente não conseguiria funcionar corretamente, né? Ou possuir de forma tão especial os cinco sentidos. Vamos falar do primeiro deles, então? Vamos começar pela visão. A visão, ela é formada a partir da captação da luminosidade e a formação de estímulos que são processados em imagens pelo nosso cérebro. Basicamente, o nosso olho não consegue ver, né? A visão, ela não começa e não termina no olho propriamente. Ela inicia no olho, mas ela não vai ser finalizada nele. É o nosso cérebro que vai interpretar esses sinais que foram recebidos e dizer para a gente transformar naquilo, ó, você está enxergando o objeto tal, você está enxergando uma árvore, você está enxergando uma casa, uma paisagem, tá bom? Um rio, por exemplo. E quais são as células, né? Quais são as estruturas que estão envolvidas com esse processo de formação da visão? Vamos conhecê-las? Bem, são duas células especiais. A primeira delas são os cones, células que permitem a percepção na variação de cores, tá? Já os bastonetes, por sua vez, são células que permitem a nossa percepção, a variação na intensidade da luz. Deixa eu enfatizar para você aqui, ó. E para ficar mais fácil também de memorizar, de saber quem faz o quê. Pensa só, a palavra aí, cones, ela começa com CO, né? E aí você pode associar, os cones são as células que permitem o reconhecimento, a percepção dos sinais relacionados à variação das cores, tá? Cones, cores. Dá para associar e não errar, né? Entender de forma bem fácil que elas estão relacionadas com as cores. Já os bastonetes, como falei antes, permitem a nossa percepção, a variação da luz. Pensa num detalhe. De noite, nós não temos a capacidade de diferenciar as cores. A gente enxerga de forma muito mais cinzenta, considerando as limitações que a baixa visão no ambiente noturno já ocasiona para esse sentido. Isso ocorre porque os cones, eles não vão funcionar muito bem de noite, não terão muita utilidade, já que a função deles está relacionada à variação das cores. Quem vai nos ajudar a enxergar melhor à noite, tá bom? Dependendo do nível de escuridão, é claro, serão os bastonetes, tá bom? Células localizadas lá no fundo do nosso olho, como nós veremos na próxima imagem, que elas têm essa sensibilidade à variação da quantidade de luz. Eu vou mostrar para vocês ainda aqui, tá bom? Um pouco dessa estrutura, tá bom? Mas de forma bem resumida, porque na sequência eu vou mostrar em mais detalhes e vocês vão conseguir ver bem claramente. Isso que eu estou circulando aqui é a porção, né? A porção de dentro, como se fosse o fundo do seu olho, aonde está localizado a retina. E bem aqui foi ampliado uma porção, né? Onde estão localizadas os cones e os bastonetes. Eles estão identificados aqui, ó. Aqui em cima, os bastonetes. Professor, por que eles têm esse nome? Porque eles se assemelham a bastões. Já os cones, eles têm um formato mais aproximado de cone mesmo. Eu creio que todos vocês conhecem essa figura da matemática, que são os cones, e por isso eles estão classificados dessa forma. Percebam que eles estão localizados na porção, né, dentro do olho, lá na parte final, na retina, porque eles precisam captar os sinais luminosos e permitir que a gente realize o processo da visão. Aquela que nós vamos conhecer mais em detalhe agora, quer ver, observe, a gente tem aí a imagem de um homem na tela de vocês para a gente conseguir apresentar em mais detalhes esse sentido muito importante que é o da visão. A gente não vai abordar aqui as estruturas externas do olho, tá bom? Vamos para, primeiramente, para o mecanismo da visão. Observe só que os nossos olhos, eles receberam sinais luminosos, que sinais luminosos, aqueles emitidos por todos os objetos que estão à nossa volta, pelas pessoas, pelos animais, por tudo, por seres vivos e por seres não vivos. Todos eles vão refletir diferentes comprimentos de onda. que serão captados pelos nossos olhos, serão percebidos pelos nossos olhos. E eu estou girando a imagem agora para que você consiga identificar as estruturas internas do nosso olho. Tem a pupila. Eu vou aumentar um pouco para você perceber aonde que estaria localizada a retina, nessa parte final, né? Tem esse bulbo branco aí. A retina seria a parte de trás, do fundo, aonde está ligado o nervo óptico em amarelo. Nessa posição, você consegue visualizar claramente aonde está a posição do nervo óptico. Percebam nessa animação que o sinal nervoso, ele não fica, ele não termina no olho. Ele é transmitido para o nosso cérebro. E é o cérebro que vai interpretar tudo isso e transformar na imagem. O que vocês estão observando nesse momento são as células da retina, justamente os cones e os bastonetes que eu falei agora há pouco. Lembrando, né? Reforçando, os cones vão atuar na percepção, na interpretação das variações relacionadas às cores, tá bom? Então, para enxergar colorido, a gente precisa dos cones. Já para perceber variação na intensidade das cores, quem vai trabalhar nesse momento serão os bastonetes, certo? Espero que tenha ficado bem claro esse ponto. E aí a gente mostra essas células captando esse sinal nervoso, o sinal luminoso, transformando ele num sinal nervoso que vai ser levado até o nosso cérebro. Nessa ampliação, você está vendo aí as duas células em muito mais detalhes. Acima nós temos o exemplo de um cone e abaixo um exemplo de um bastonete. Todas as duas células estão sendo estimuladas, estão recebendo um estímulo luminoso, elas interpretam, ocorrem reações químicas dentro dessas células e elas são transmitidas, como eu falei antes, ao nervo óptico e são levadas ao cérebro que informa para a gente o que nós estamos visualizando, certo? É um processo fantástico. O sentido da visão, gente, ele é impressionante e tem todo um arcabouço, todo um aparato anatômico e fisiológico que vai permitir que a gente tenha o sentido da visão, certo? Então é isso. Vamos agora entender um pouco mais, mas não mais por meio da animação, como que ocorre esse processo de formação da imagem. Vamos lá, então? No processo de formação da visão, um conjunto de células chamadas de fotorreceptoras, que são os cones e bastonetes, são responsáveis por captar a luz que chega até a retina. Deixa eu circular para vocês aqui a retina, que é para vocês não esquecerem nunca mais onde que ficam as células que vão receber o sinal luminoso, né? Chega até a retina, a luz que chega até a retina. Professor Vinícius, onde que está localizada a retina? No fundo do nosso olho. Seria aqui nessa porção. Eu vou mudar a cor da caneta para ficar mais fácil a visualização. Achei aqui um verde, vocês conseguem visualizar bem. Eu vou fazer um risco mais assim. E aqui está a porção da retina, recobrindo toda a parede interna do nosso olho. Depois que a luz chega até a retina, um impulso nervoso é enviado ao cérebro com informações que permitem o reconhecimento de imagens. Portanto, é assim que ocorre o processo de formação da imagem de modo geral. Aí você observa que a pessoa está olhando para uma vela, né? E aí a vela, ela fica na geometria, na questão da luminosidade em si. No fundo do olho, ela forma uma imagem invertida, uma imagem de cabeça para baixo. Professor Vinícius, quem que faz essa correção? Porque a gente enxerga as coisas na posição normal. A gente não enxerga de cabeça para baixo. Quem faz essa correção, quem vai colocar na posição em pé, é o nosso cérebro. Que maravilha, que perfeito esse funcionamento do nosso sistema nervoso junto com vários outros órgãos do nosso corpo como um todo. Vamos agora ao próximo sentido, o da audição. Nesse sentido, o som é captado pelo pavilhão auricular, ele passa pelo canal auditivo e faz vibrar o tímpano. As vibrações são transmitidas aos ossículos do ouvido médio e, em seguida, a cóclea. Células ciliadas convertem as vibrações em sinais elétricos que são transmitidos ao cérebro pelo nervo auditivo. Antes de eu fazer a explicação ali, usando o esquema para vocês, eu quero que vocês prestem atenção para tentar entender melhor algumas palavras. O canal auditivo é o buraco do ouvido, por onde o som vai entrar. Logo dentro dele tem uma membrana chamada de tímpano e essa membrana está ligada a alguns ossículos que vão vibrar, mecanicamente mesmo, vão vibrar, literalmente, não é uma reação química nesse momento, é um fenômeno mecânico de vibração. Tem uma membrana e esses ossículos vibram. Essa vibração serão transferidas para umas células que têm líquido dentro dela, uma estrutura chamada cóclea. Essa estrutura é parecida com um caracol. Não sei se todos vocês já viram como que é um caracol, mas elas têm mais ou menos esse formato. E dentro delas tem um líquido que faz vibrar células ciliadas. Professor, o que são células ciliadas? No seu olho, do lado de fora do seu olho, existem os cílios, que são pequenos fios de cabelo, fiozinhos de cabelo. Essas células são ciliadas porque elas também têm na superfície delas essas estruturas alongadas. Claro que não são fiozinhos de cabelo, são estruturas alongadas que receberam o nome de cílios. E, portanto, elas são células ciliadas que mudam, esse líquido faz com que elas vibrem também recebendo esse estímulo e podendo transferi-lo em seguida para o cérebro. Mas vamos à parte anatômica da figura para entender melhor? Vamos lá, então. Observe com atenção o esquema do ouvido humano. Tá bom? Primeiramente, tem o pavilhão auditivo. Tá bom? Aqui a orelha humana, todos já devem ter reconhecido. Tá bom? Aqui a orelha humana. Certo? E aí tem o canal, né? O canal por onde o som vai adentrar o organismo. Tá bom? E bem aqui, ó, essa membrana rosa, eu vou pintá-la de azul. Tá bom? Mas está bem aqui o tímpano. Ele é uma membrana que ele vai estar associado, né, a três ossos. Ossos muito pequenos, são os menores ossos do corpo humano. E eles recebem os seguintes nomes. Bigorna, martelo e estribo. Professor, parece a caixa de ferramenta do meu pai. Tá bom? Só parece. Não é. Mas eles têm esses nomes mesmo bem característicos. Martelo, bigorna e estribo. Tá bom? Primeiro martelo, depois bigorna e bem aqui o estribo. Eles estão ligados à cóclea. Lembra que eu falei que ela tem um formato de caracol? É um formato, né, aqui ele vai dando essas voltas. É um formato mesmo de caracol que eu creio que quase todo mundo conhece. E aí, as células aqui dentro da cóclea, elas têm um líquido que vai vibrar. Tá bom? A gente vai ver esse exemplo na próxima imagem. Vejam aí, a orelha, nesse momento, ela já tá com um fone de ouvido. Ela tá com um fone de ouvido, o som chega aqui no tímpano, fez vibrar os três ossículos, né, produziu uma vibração aqui no interior da cóclea. Dentro dela tem células ciliadas. Olha aqui os cílios. Deixa eu pegar a cor vermelha. Tá aqui os cílios, gente. Vou destacar pra vocês, ele tá na membrana das células. Esses cílios vibram, né, se transformam num impulso, num impulso elétrico, que vai ser transportado até nervos aqui, ó. E com isso, serão levados até o nosso sistema nervoso, né, serão levados até o nosso sistema nervoso, permitindo a interpretação do som. Certo? Então, é dessa forma que funciona, que funciona o nosso sentido da audição. Vamos ao próximo sentido, então, gente. Agora a gente vai falar sobre o tato. Esse sentido é o do contato físico e ele é proporcionado pela pele, tá bom? Por exemplo, se você tocar na sua mão, você mesmo vai perceber, né, que tem uma sensibilidade, você percebeu que, né, que algo mudou ali, né, você consegue perceber por meio do tato, né? A pele, por exemplo, ela é o maior órgão do corpo humano e ela está repleta de receptores de pressão, temperatura e dor que são ativados quando nós tocamos em algo. Gente, esse sentido, ele não é, não serve apenas para eu saber que está quente ou que está frio ou que alguém está tocando em mim, mas pensa só, por exemplo, relacionado à pressão. Isso faz com que se algo pontiagudo tocar o nosso corpo, a gente vai automaticamente vai puxar a mão, vai querer se defender. De alguma maneira, a gente vai querer sair, vai querer se proteger. A gente não vai deixar o nosso corpo ser perfurado. Então, é muito importante. Esse sentido tem a ver também com a nossa defesa da sensibilidade. Imagina só se nós não sentíssemos, se nós não tivéssemos sensibilidade ao fogo, por exemplo, ao calor. A gente ia deixar a mão ali quando ia começar a sentir o cheiro de carne assada, né? Poderia até achar bom o cheiro, mas depois, olha, sua mão está queimando, ia estragar, a gente ia sofrer sérios danos. Então, ele é um sentido que nos ajuda também a manter a integridade física do nosso corpo de modo geral, tá bom? Além de muitas outras sensações que nós vamos receber por meio da nossa pele, certo? Esses receptores, eles enviam sinais ao cérebro através de diferentes diferentes fibras nervosas, certo? Então, basicamente, esse é o funcionamento da nossa pele. E vamos lá ao próximo sentido, agora vamos falar sobre o olfato. O olfato, ele é o sentido do cheiro e ele é proporcionado pelo nariz. Moléculas odoríferas presentes no ar, elas entram no nariz e elas ficam em contato com o epitélio olfativo. O epitélio olfativo, ele está localizado na parte superior das cavidades nasais. O epitélio olfativo contém receptores que detectam as moléculas odoríferas e enviam sinais ao cérebro através do nervo olfativo. Tá bom? Antes de nós observarmos a imagem, eu quero destacar algumas palavras para vocês, eu vou riscar abaixo delas, para que você consiga entender mais facilmente com o que elas poderiam estar relacionadas no seu dia a dia. Bom, o sentido do cheiro, todo mundo sabe o que é sentir um cheiro. Desde muito cedo, a gente consegue reconhecer isso. E ele começa no nosso nariz. Até por esse motivo, o nosso paladar está bastante associado com o sentido do olfato, porque os alimentos têm cheiros muito especiais, que a gente costuma gostar bastante. A gente reconhece as nossas comidas preferidas, muitas vezes, só pelo cheiro, basicamente. E essas moléculas odoríferas, o que é isso, professor? Moléculas odoríferas? São moléculas mesmo formadas por átomos, átomos que se ligam e eles vão evaporar, eles vão ficar presentes no ar. Talvez, vocês já tenham, por exemplo, previdenciado o gás fugindo da botija. e ali rapidamente a gente percebe que o gás está fugindo, às vezes por causa do barulho, mas também por causa do cheiro do próprio gás que a gente consegue perceber. E isso por causa das células especiais que tem no nosso nariz. Tá bom? O epitélio olfativo contém receptores. Isso aqui é o segredo de todos os nossos sentidos. Receptores. É por meio dos receptores que o nosso corpo vai conseguir perceber tudo o que existe no ambiente. Nesse caso aqui ele vai perceber moléculas odoríferas. Não vai ser mais luz, não vai ser mais cor, não vai ser mais pressão, não vai mais ser calor, tá bom? Mas sim, moléculas químicas que estarão presentes no ar. E elas serão transferidas ao nervo olfativo. Na imagem que eu vou apresentar agora, vocês vão conseguir identificar essas estruturas em mais detalhes. Vamos lá, então? Atenção comigo, gente. Começando sempre pelo começo, óbvio, tem a entrada, né? Aqui nós temos uma série de substâncias que estarão presentes no ar, e elas terão diferentes moléculas e diferentes naturezas. Pode ser um perfume, pode ser um cheiro de uma comida, pode ser um gás que está fugindo, alguma situação, algo que vai estar no ar que você vai conseguir perceber. Essas moléculas odoríferas, elas adentram pelas nossas narinas, tá bom? E aqui vai ter células especiais nesse epitélio dentro da cavidade nasal, está aqui as células olfativas, tá bom o nome delas, e bem aqui elas estão localizadas, tá bom? Aqui no trato, na parte superior da cavidade nasal. E aqui tem receptores especiais que vão transformar, essa recepção desses cheiros, vão transformar isso num estímulo químico que vai ser transportado para quem? Olha só quem mais uma vez está envolvido em todo o processo. Novamente, o nosso cérebro, né? O cérebro é fantástico, gente, tudo de mais incrível que nós conseguimos realizar, é interpretado, é processado ou de alguma maneira o cérebro atua em conjunto. E nessa questão dos nossos sentidos, o cérebro em especial atua de forma extremamente decisiva, tá bom? Vamos entender agora um aspecto interessante relacionado ao olfato, que é a memória olfativa. O bulbo olfatório, região do cérebro que processa ou isodores, está intimamente ligado ao sistema límbico, que desempenha um papel crucial na formação e recuperação de memórias emocionais. Então, é por esse motivo que a gente percebe, a gente lembra, às vezes, a gente sente o cheiro de um determinado perfume e a gente automaticamente associa aquele cheiro a algo do passado, a visita de um parente ou um perfume que eu usava, por exemplo, no tempo da escola. Tem certos perfumes que eu usava no tempo que eu era criança e aí, quando às vezes eu sinto aquele cheiro, automaticamente parece que eu sou transportado para aquela mesma época. Olha só, seria essa a razão porque os cheiros muitas vezes estão associados a memórias ligadas a emoções? Perfume, comida da avó, a comida da nossa mãe, quando a gente sai de casa a gente costuma sentir muita saudade, a comida da minha mãe é a mais gostosa. Às vezes nem é, às vezes a mãe da gente cozinhava de forma horrível, mas foi a primeira comida que a gente teve contato e a gente costuma achar gostosa. Eu estou brincando, gente, todas as mães cozinham maravilhosamente bem, eu tenho certeza disso. Cheiro de natureza, às vezes quando cai aquela chuva a gente costuma associar a coisa boa, tem um cheiro característico, cheiro de terra molhada, o solo encharcado ali, a gente tem uma memória associada a isso. E é porque o nosso sistema do olfato, esse sentido, ele está associado ao sistema límbico, algo aqui no nosso cérebro que guarda, que é responsável por guardar e armazenar as nossas emoções, aquelas que realmente marcam a nossa vida. Quando você fica apaixonado, por exemplo, o seu sistema límbico fica totalmente à mercê, fica vulnerável, fica totalmente ligado em outra pessoa, tá bom? Tenha cuidado com isso. Vamos ao próximo sentido então, ao paladar? Bem, o paladar é o sentido do gosto e ele é proporcionado pela língua, tá bom? As papilas gustativas são pequenas estruturas localizadas na língua, no palato e na garganta. O palato, gente, é essa parte de cima da boca, a gente chama popularmente de céu da boca e também estão presentes na garganta. Elas contêm células sensoriais especializadas chamadas células gustativas que são responsáveis por detectar os sabores dos alimentos, certo? Aí tem a figura de uma pizza que era só para vocês ficarem com vontade de comer pizza mesmo. E logo aqui ao lado tem um pedaço, como se a língua tivesse sido cortada e é na nossa língua que se encontram as papilas gustativas, elas estão aqui na superfície da língua e elas são as estruturas que vão conseguir interpretar as diferentes moléculas químicas presentes nos alimentos, tá bom? E vamos descobrir agora quais partes da língua possuem essa capacidade de perceber os sabores? Receptores de sabor. Existem cinco tipos principais de receptores de sabor encontrados nas células gustativas. A parte da ponta da nossa língua detecta açúcares e carboidratos está destacado aí na cor marrom é um pedacinho de chocolate e aí a pessoa consegue perceber aqui o sabor adocicado na ponta da língua. O próximo sabor que nós vamos detectar é o salgado, tá bom? O salgado detecta sais minerais como sódio e potássio e ele localiza-se na margem da língua, tá bom? Você pode fazer esse experimento em casa, não vai comer muito sal. Pega só uma porção pequena para fazer um teste. Bom, o próximo que nós veremos é o azedo, né? É um bem característico, a gente costuma às vezes adicionar limão na comida e acaba percebendo claramente o sabor azedo. Para perceber esse sabor funcionam papilas gustativas localizadas na lateral da língua, nessa porção que eu estou destacando aqui e que está na cor amarela. O próximo sabor que nem todo mundo gosta, tá bom? Ele não tem um gosto legal mesmo, é o sabor amargo. Professor, onde estão as papilas gustativas que percebem esse sabor? Elas estão lá no final da língua, na parte posterior, tá bom? Bem lá dentro mesmo da língua. Deixa eu pegar a cor vermelha que fica mais fácil para mostrar. Nessa porção da língua, está aqui destacado em verde, você consegue ver, e essa é a porção da língua que você detecta o sabor amargo. Tem um que não é muito comum, é o último que eu vou trazer para vocês, que é o umami. Detecta o sabor umami associado a aminoácidos como glutamato e inozinato, presentes em alimentos como carne, queijo, melhor dizendo, e cogumelo. A gente não está tão acostumado com esse sabor, a mistura de outros sabores, a gente não está tão acostumado, certo? Mas de modo geral, a nossa língua funciona desse jeito, por meio das papilas gustativas, detectando os diversos sabores, certo? Essa foi a aula sobre os 5 sentidos do corpo humano, espero que tenham compreendido bastante, e até a próxima aula, gente! e até a próxima aula!